Olá, sou Vânia e apresento o estudo intitulado A Importância e Contribuição da Análise Ergonômica do Trabalho para o Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde da Auxiliar de Enfermagem na Vacinação contra a Covid-19, um estudo de caso. Em 17 de janeiro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O Programa Nacional de Imunização, segundo o Ministério da Saúde, atende 212 milhões de pessoas e tem experiência em organizar campanhas de vacinação em massa. A equipe de enfermagem é a principal responsável pelas atividades realizadas na vacinação e pelo sucesso das campanhas. O trabalho de enfermagem apresenta exigências físicas passíveis de risco de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Segundo Cabral, as doenças musculoesqueléticas abrangem um espectro de condições inflamatórias degenerativas, afetando predominantemente as articulações. Elas são uma das principais causas de deficiência em todo o mundo e um fardo no setor socioeconômico. A importância da prevenção é amplamente reconhecida. Este estudo tem como objetivo analisar a importância e contribuição da AET na situação de trabalho da profissional auxiliar de enfermagem na atividade de vacinação contra a Covid-19 com a população idosa e adulta e identificar tarefas reais e exigências de trabalho. É um estudo de natureza qualitativa do tipo estudo de caso fundamentado na análise da atividade de trabalho da auxiliar de enfermagem. A vacinação contra a Covid-19 trouxe o desafio de acolher o público em segurança de contágio e lidar com o dinamismo dos processos de trabalho. O posto de vacinação foi implantado do lado externo da Unidade Básica de Saúde. A organização e o arranjo dos materiais imobiliários era realizada diariamente. A média de atendimentos era de 300 pacientes por dia. Foi observado aumento de queixas osteomusculares dos profissionais envolvidos e foi aplicada a AET, a situação de trabalho da profissional auxiliar de enfermagem. O quadro nos traz uma análise relacional entre as tarefas prescrita e real, considerando duas atividades, organização do posto de trabalho e atendimento ao paciente. É possível observar na tarefa real um maior número de subtarefas necessárias para a realização das atividades. Considerando a atividade de atendimento ao paciente, foram identificadas exigências físicas, como repetitividade, esforço físico, posturas estáticas, longos períodos na postura em pé, flexão e rotação de tronco para adaptar-se à bancada e à estatura dos pacientes. As exigências descritas trazem implicações à saúde e risco de desenvolvimento de dorte. Ainda foram observadas exigências organizacionais, potencializando as exigências físicas. E exigências ambientais, como a adaptação à temperatura ambiente, também potencializaram as exigências físicas, considerando a atividade ser realizada no outono e no inverno. As recomendações resultantes do diagnóstico da AIT foram aplicadas com a participação da trabalhadora. As melhorias realizadas foram transferência do posto de vacinação para o interior da UBS, adequação do mobiliário e realização da atividade na postura sentada em cadeira com base giratória para melhor alcance da área do trabalho e acesso ao paciente que também foi posicionado sentado. Além de disponibilização de recipientes coloridos para o armazenamento das ampolas de vacinas, facilitando a discriminação de ampolas de diferentes fabricantes. Após a implementação das melhorias, foi possível observar redução de queixas de dor e cansaço. A enfermagem consiste na prestação de cuidados que incluem ações de prevenção, proteção e recuperação de saúde. A AIT mostrou-se eficiente em identificar diferenças entre tarefas prescrita e real, caracterizou exigências de trabalho e orientou a possibilidade de melhorias na situação de trabalho como medida de promoção à saúde. Contribuiu para o conhecimento da equipe de auxiliares de enfermagem sobre organização de processos de trabalho, considerando boas práticas posturais. O estudo abordou a relevância do tema para viabilizar discussões relacionadas à promoção da saúde e prevenção de dorte no trabalho das equipes de enfermagem, na atenção primária e nas campanhas de vacinação. Obrigada.